Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Master to AdWords e hoje eu vim aqui para mais uma videoaula, conversar sobre site links. Site links. O que é o site links no AdWords, Thiago, e se realmente é importante eu usar ele para impulsionar as minhas vendas e os meus negócios? E a primeira resposta é sim. Site links é muito, muito importante, principalmente para quem trabalha com e-commerce. E eu vou te mostrar agora como é que funciona e como você pode usar para o seu negócio, para impulsionar as suas campanhas. Então, vamos supor que essa aqui seja a página do Google e aí saem aqui os anúncios, que tem o título e duas descrições. Esse aqui é o anúncio padrão, então vai aparecer geralmente três anúncios aqui no topo, três, dois, um anúncio, e depois aparecem os outros anúncios aqui. lá na rede de pesquisa do Google. Então, a gente tem esses anúncios aqui e tem esses três, que são no máximo os três anúncios, tá? São a primeira, a segunda e a terceira posição. Nesse caso específico, lá na sua configuração, na sua campanha de AdWords, você pode inserir o quê? Você pode inserir site links, tá? Quando a pessoa clica, você já escolheu uma URL, né? Quando a pessoa clica no seu anúncio, ela vai, né, para um determinado lugar do seu site. Por exemplo, se a pessoa digitar comprar televisão, você pode colocar aqui a categoria, tá? De televisão, que tem lá, por exemplo, várias marcas diferentes, tá? Nesse site link. Então, tem a TV marca X, marca Y, marca X, marca Y, marca Z, tá? Só que com o site links, você consegue ser mais específico. O site links, ele vai melhorar o seu anúncio, vai ter mais opções para o usuário clicar já onde ele quer ir. A marca, ele está procurando específico, você é mais específico nessa parte. Então, vai aparecer as duas linhas e mais uma linha, vai aparecer uma linha aqui de site links, de links. Clicar, você vê que a pessoa vai clicar aqui e vai para um determinado site. Então, se a pessoa clicar no seu anúncio principal, ela vai para categorias de TV, correto? Só que se ela clicar, aí você vai colocar compre TV marca X, compre TV marca Y, compre TV marca Z, por exemplo, tá? Então, você definiu que se a pessoa clicar nesse link aqui, ela vai para a categoria X. Se ela clicou no Y, que ela vai para a categoria Y. E se ela clicou no Z, ela vai para a categoria Z. Nesse caso específico, você dá mais opção para o usuário já de ele encontrar exatamente o que ele estiver procurando. Então, por exemplo, pô, coloquei lá comprar TV, só que a marca X é a marca que me gerou mais interesse, gera mais interesse. Então, ao invés de ele clicar aqui e depois vir para cá, você vai conseguir diminuir um clique de ele clicar aqui e já abre, então, a página específica de TV X. O Google tem uma filosofia muito engraçada, engraçada não, não é muito séria até, mas engraçada é que o pessoal não tem esse costume, tá? E quanto menos clique o usuário vai precisar para fazer até finalizar a compra, melhor para você. Então, nesse caso aqui, ele vai clicar uma vez e depois vai ter opções e aí já vai clicar a segunda vez. Nesse caso aqui, você já economiza, então, um clique, porque ele já vai clicar no site link e já vai para a categoria específica que ele estiver procurando. Então, você vai na configurações e você pode inserir as URLs de cada categoria específica, por exemplo, como a DTV, mas se você tem, por exemplo, uma empresa que não é e-commerce, você pode colocar site links de a empresa, quem somos, ou contatos, já botar o formulário de contato direto. Então, há várias formas de você usar essa ferramenta do site links para impulsionar os seus anúncios. Segundo os testes que a gente geralmente faz com campanhas que usam site links e não, a site links tem a opção de ser mais clicável, de chamar mais a atenção do usuário, porque além das três linhas, que é o título e as duas descrições, você tem ainda o site links para a pessoa ir lá e clicar. Aí sim, tem uma parte de avançada, tem a parte de geográfica, tem a parte de chamada, mas essa parte de links é uma parte que vai aparecer embaixo, vai adicionar, não vai trocar nada, ele vai adicionar o seu anúncio e vai, então, dar oportunidade para o usuário clicar exatamente para onde ele quiser. Isso é bem legal e gera muito resultado para as suas campanhas, tá bom? Se você curtiu essa dica básica aqui no canal Mestre do AdWords, dê um like aqui embaixo no vídeo e também se inscreva no canal para receber mais dicas como essa, mais aulas, que tenho certeza que vai te ajudar no resultado final das suas campanhas. Tá bom? Então é isso aí, um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau!